Eu vou fazer o sal com o alho. Eu vou colocar no liquidificador, tá? Três cabeças de alho. O tomilho, ó, eu vou tirar toda essa... Eu vou puxar, ó, e vou tirar o cabinho. Vou usar manjericão, que fica bem gostoso nesse sal também. Salsinha, que ele fica também lindo. Vou usar alecrim. Eu uso aqui, ó, sal grosso. Coloco no liquidificador. Bato ele. Eu posso usar até uma semana, né, esse salzinho. Fica um salzinho, ó, bem verde, bem aromático.